Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sede da Vela na Rio 2016 será núcleo de base para a formação de talentos. A Confederação Brasileira de Vela, CB Vela, e a Secretaria Estadual do Esporte do Rio de Janeiro firmaram uma parceria para apoiar a preparação de todas as equipes brasileiras da modalidade em suas categorias de base. Sede da Rio 2016 e de outros grandes eventos da Vela, a Marina da Glória, na capital fluminense, receberá 30 adolescentes entre 13 e 17 anos, que serão convocados para integrar as seleções para os principais campeonatos como o Mundial da Juventude da Old Salim. O projeto, que entrou em vigor em dezembro de 2021, pretende que os jovens atletas se aperfeiçoarem na modalidade, com o propósito de levá-los ao alto rendimento, incluindo participações em classes olímpicas e pan-americanas. O valor do investimento é de R$ 582.641,28 mil e o período de execução é de 13 meses. A vela é uma das modalidades mais vencedoras do esporte olímpico brasileiro. Soma 19 medalhas nos Jogos, incluindo 9 de ouro. O país sempre está entre as potências em Jogos Pan-Americanos, com 63 medalhas ao todo, e conta com diversos campeões mundiais, com mais de 80. Entre os jovens, ganhou títulos de expressão como Ouro de Martini Grael e Caena Kunze no Mundial da Juventude de Búzios 2009 na classe 421 inédito. Primeiro lugar na Optimist no ano passado com Alex Kuhl, no Lago de Garda, na Itália. Estamos muitos contentes e entusiasmados pela parceria com o Sniar. Este tipo de projeto é fundamental para o desenvolvimento com qualidade dos atletas da vela, que muitos deles serão os principais nomes das equipes olímpicas de vela de Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, comentou o gerente técnico da CB Vela, Juan Cienra. A CB Vela também em 2021 assinou sua filiação na Rede Nacional de Treinamento com o objetivo de criar um caminho para o atleta desde a sua entrada, na modalidade até chegar ao topo do alto desempenho. Na vela jovem, as categorias mais praticadas são Optimist, dos 7 aos 15 anos, 420. 29 E-R e Laser. Todas versões mais leves e das classes utilizadas nos calendários dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Outra iniciativa que faz parte do calendário da CB Vela há mais de três anos é a Academia Brasileira de Vela, que tem como foco promover ações de capacitação, nivelamento, reciclagem e aperfeiçoamento dos profissionais que dedicam suas vidas para formar pessoas apaixonadas pelo esporte. Os cursos estão espalhados pelas marinas e iates clubes brasileiros e a agenda de 2022 será divulgada nos próximos dias. A CB Vela ministra cursos para professores e técnicos, baseados nos programas da Federação Internacional de Vela, World Sailing, e certificados pela entidade. De forma a capacitar e melhorar o nível dos professores e técnicos no Brasil. As clínicas têm como objetivo aprofundar os conhecimentos já adquiridos para uma boa formação do instrutor de vela, além de ensinar aos profissionais como desenvolver e gerenciar uma aula padronizada, com foco em práticas seguras, agradáveis e aprendizado dos alunos, com cursos de iniciação até treinamento para regatas.